Oi amiguinhos, eu sou a Tia Cris e hoje eu trouxe pra vocês um brinquedo tão bacana que eu encontrei Nossa, vocês vão amar! E além do mais, sabe o que? É de uma personagem que vocês gostam muito, da Peppa! O que será que tem aí dentro? Vamos abrir? Olha só, que fofura! Olha, gente, a Peppa e o George, cheias de lama, pra variar, né? Ai, eu quero muito brincar com esse brinquedo aqui, hein? Da estrela, Peppa, cartas opostas, acordar, dormir Hum, que legal! Olha aqui os amiguinhos! Aqui estão os amiguinhos do George, o George está brincando com o seu dinossauro, pra variar E eles estão brincando no tira-gira Vamos abrir? Ai, que legal! São cartinhas, gente! E é de madeira! Ele vem aqui no saquinho, a gente abre, tira as cartinhas e começa a brincadeira Então vamos lá, vamos ver os opostos Menino Menina Feliz Ao contrário de feliz Triste Muito O contrário de muito é Pouco Acordar O contrário de acordar é Dormir Cheio Cheio O contrário de cheio é Vazio Calor O contrário de calor é Frio Grande Pequeno Aperto Fechado Sujo Limpo Limpo Em cima Embaixo Que legal, pessoal! Gostei muito desse brinquedo da Peppa Pig Vocês gostaram também? Ah, que bom! Quem gostou, dá o seu like e se inscreva no nosso canal! Olha só! A Tia Cris sempre traz coisas lindas pra vocês! Um grande beijo! E até o próximo vídeo! Tia Cris sempre traz coisas lindas pra vocês! Tawia AlessI EM Aperto 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 A CIDADE NO BRASIL